Velho demoníaco, mostra sua força velho demoníaco Matheus, Matheus, calma Matheus Nossa, velho Mano Pô, mas o meu primo não tá bem, meu primo não tá bem, André Espera aí, espera aí, mano Ô mano, que que foi Matheus? O Antônio entrou em choque, fica com ele aqui Vou voltar, mano, volta não, velho André, vamos pegar essa coisa? Espera aí, espera aí, André, olha aqui, eu tô com proteção Espera Vem junto, vem que eu te dou proteção Vai que eu faço a costa, vai É você, velho demoníaco Vai, mano, vai Vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro Vai que eu faço a costa, vai É você, velho demoníaco Vai que eu faço a costa, vai Vai, mano, vai Vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro Vai que eu faço a costa, vai É você, velho demoníaco O que foi aquilo? Vai, mano, vai Vai pro carro, vai pro carro, vai pro carro Nossa Vem junto com o meu dinheiro Abre o carro, velho Abre o carro, Luan Vai, Andrezinho, velho Vamo, 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 velho Você é louco, eu falei pra você Voou a gaveta, você viu, Diego? Voou a gaveta Voou a gaveta? Primo, calma, primo Segura o terço, segura o terço Segura o terço Mano, abre o vidro, nem que seu primo tá em choque, mano Tá passando mal, Luan Tá passando mal, Luan Ele tá afobado Segura aqui, segura aqui Vem pra trás, mano, vem pra trás, mano Vem pra trás, mano Fica reto, velho, respira Respira Primo, o que foi, primo? Meu tio vai matar eu, mano Sai daqui, sai daqui Meu tio falou pra tomar cuidado com ele, mano Eu tô fudido, velho Como é que eu te pôr, mano? Eu te pôr, mano Não era pra ter trazido ele Relaxa, relaxa, relaxa Tá todo mundo bem, velho